Ei, Chase, como você vai ganhar de mim na grande corrida se você nem conseguiu chegar na Ultimate Garage durante o nosso último treino? Habilidade, Elliot! Com pura habilidade! Qual é, Chase? Ha-ha! Oi, oi, inscritos da grande corrida, meus corredores, aqui é a Maria G, ao vivo da maior corrida do mundo! Essa corrida é tão grande que vai levar três dias pra ser concluída. Esse percurso pela Cidade Hot Wheels é insano! Rampas altíssimas, lupes desafiadores, saltos impossíveis e, partindo pra rua, será piloto contra piloto e carro contra carro! E você sabe qual vai ser o prêmio para o piloto mais rápido do mundo? Bem, eu vou deixar a prefeita Andrea Chen da Cidade Hot Wheels, a melhor prefeita de todas, contar pra vocês! Muito obrigada, Maria! Além de poder se gabar, o vencedor vai receber essa... ...única e exclusiva chave da grandiosidade, que é a Cidade Hot Wheels, que desbloqueia todo o poder incrível da Cidade Hot Wheels! Você ouviu isso? Eu vou ganhar a chave da grandiosidade! Ganhar? Não, mas prometo te emprestar um pouco depois que eu vencer. Eu não sei do que tá falando, Chase. Ou vai ser eu com meus propulsores de nitrogênio, ou a Sofia com a velocidade dela que vai levar a corrida. É. Pode sonhar, pessoal. Mas a chave é minha. Já tenho até um chaveiro pra ela. Então como vai me vencer, Elliot? Já trocou seu motor por um Tetra Flame? Ninguém conseguiria lidar com tanta potência. É a nossa deixa. Olha só pra aquele esportivo na linha de partida. Essa é a maior corrida do mundo. Em três dias, iremos descobrir quem será de fato o piloto mais rápido do mundo. Mas nos próximos segundos, a corrida é de qualquer um. Uhul! 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 Preciso de uma explosão. De velocidade. Sete graus pra menos consumo! Uhul! 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 A mãozinha com açúcar É melhor não tirar o frango assado do forno ainda, senão ele vai voar Cara, o que isso quer dizer? Eu sei lá Você está me deixando com sede De vitória Ai, minha santa marcha Gorila Sério? Gorila? De novo? Uau, esse gorila não está feliz Ele vai destruir a cidade Será que devemos parar a corrida? Eu não sei Mas olhe ele aqui Cuidado Eu não posso parar agora Bora, tu e meu Gira, meu querido Gira pra mim Mandou bem, Elliot A gente tem que parar essa coisa É? Ou não vai sobrar ninguém pra celebrar quando eu ganhar a corrida Se a gente não parar esse gorila, não haverá nem mais cidade pra correr Desafio aceito Últimas notícias, corredores Se acharam que a corrida era a sensação do dia E... Se enganaram Hoje, a maior sensação é o gorila gigante que está atacando a cidade de Hot Wheels Segurem-se e vejam o melhor em ação Obrigado por me apresentar, cara Já vou ter terminado quando chegarem lá Desculpa, amiga Mas dessa vez não vai rolar Aí, monstro, peludão Ora, vim pra cá É cérebro contra a força física, Sofia Acionando profissores de combustível Tá bem acima da sua capacidade Nossa, difícil Cuidado Opa Desculpa Esse é o gorila mais forte que já enfrentamos Olá, corredores Minha nova amiga, prefeita Andretti Acabou de me dizer que a destruição causada pelo gorila continua E a nossa maior corrida do mundo pode ser cancelada E a nossa maior corridaão Escreve-se Somos Aus Quem é isso? Eu não sei. Mas pilota insanamente. Uau, isso foi incrível. Quem leva uma casca de banana dentro do carro? Potássio. Ajuda na atenção. Onde ele está indo? Para a linha de chegada. Se depender de mim, não vai mesmo. Além do nosso profundo agradecimento por salvar a cidade sozinho. Tipo, a gente não ajudou? O primeiro lugar do primeiro dia da maior corrida do mundo vai para o Cosmic Coop e seu piloto misterioso. Devolte. Até o nome dele é da hora. O percurso de amanhã começará mais tarde devido aos reparos na pista. Bora, Cidade Hot Wheels! Isso deve dar mais tempo a vocês para aprender a dirigir. Desculpe, eu não consegui resistir. Obrigado por manter o gorila distraído até eu chegar. Imagina, boa sorte amanhã. Boa sorte? Mas ele estava roubando. Tecnicamente, ele não roubou. Ele chegou mais tarde, derrotou o gorila gigante e ganhou enquanto eu estava distraída. E o carro dele é muito irado. Pode ser. Mas ele surgiu do nada. O último a chegar na Ultimate Garage vai ser o Lanterninha Queimada. Alguém esqueceu como é que faz para sair da primeira marcha, Espírito? Vai deixar ele falar assim com você, Sofia? Eu vou deixar o meu carro falar. Passando direto e reto. Nevart? Não, me diga que eu estou atrasado com o meu passeio na Ultimate Garage. Não, só estamos indo para o nosso esquenta pré-corrida. Espampo, quem convidou ele? Fui eu. O que que foi? Não digam que estão com inveja da tecnologia do Nevart. Newton é intrigada. Sofia, você sabe que eu já vi de tudo em matéria de tecnologia, mas eu nunca vi nada assim. Incrível. É tão maravilhoso quanto eu imaginava. E uau, a Tetra Flame. Super legal, né? Muito. O que você faz com isso? Mantenha o seguro e ele faz a cidade Hot Wheels funcionar com perfeição. Essas entradas de ar enormes são customizadas? Criadas por mim. Como você integrou os sistemas da garagem? Tudo obra da Queen. Ela é a gênio da tecnologia por aqui. Até projetou um sistema de segurança ultramoderno. Tudo invenção minha. Nossa, olha isso. Que demais. Elliot. Sua senha é o seu... nome. Ei, Nevart. Posso te ajudar a checar suas engrenagens, injetores, computadores de bordo? Valeu. Mas posso fazer tudo sozinho? Você é o maior faz tudo, Nevart. Oi, oi, dear riders. Aqui é a sua garota, Maria Di, na nova delegacia de polícia da cidade Hot Wheels Super Radical com a xerife Tony Nyong'o. Xerife, o que você e sua equipe estão fazendo para aumentar a segurança? Depois do ataque do gorila ontem, checamos várias áreas da pista. High Bank, Devil's Loops, Straight Away e, é claro, Todo mundo aqui na delegacia está em alerta máximo. O nosso esquadrão está pronto para agir. E a nossa equipe está pronta para atender aos chamados de emergência. Eu não sei vocês de riders, mas essa fã aqui já está se sentindo mais segura. E preparada para assistir ao segundo dia da maior corrida de toda, pessoal. Quero ver me pegarem. Pá. Me alcancem se puderem. Acima e... Tchau. Hora de ligar o turbo. Dá no turbo, Twain. Não gasta tudo num lugar só. Tem muito mais aqui. Uou. Por que não tem debaixo daquele capô? Cuidado! O que é isso? Uou! Vamos nessa, pessoal. Podemos trabalhar juntos dessa vez? Eu não quero uma repetição de ontem. Desafio aceito. Ei, pra onde foi o Cosmic Club? Não dá tempo de descobrir. Vamos lá. E-l-l-l-i-o-t. Tô dentro. Valeu, Elliot. Agora, acessar a Tetra Flame. Preciso de uma chave? Que chave? Ah! Aquela chave. A chave da perfeição. Você é minha criatura esquisita. Pode vir. É como você, Twain, meu. Deixa comigo, Chase. Não vai adiantar. Esse bicho é grande demais. Ele picou meu carro. Claro, é um escorpião. Pelo menos não é um escorpião para putos. Ele solta veneno. Anda assistindo o canal da natureza, Chase? É educacional. Melhor deixar conversa pra depois. Aquela coisa aprendeu a xerife lá dentro. Vocês viram aquilo? Ele é grande, mas desajeitado. E nós somos pequenos e rápidos. Vamos conseguir derrubar ele facilmente. Então vamos derrubar. Peraí. Certeza que não é o Parababá... Sei lá o quê? Tá bom. Desafio aceito. Errou. Não me pegue. Precisa ser mais rápido, escorpião. Nada? Ai, que bombeira, babalhão. Pronto, nós. Deixa comigo. Aquilo foi incrível. Nem tanto. Vocês distraíram ele pra mim. É, trabalho em equipe. Médio. Agora, se me dá licença, preciso ir pra outro lugar. Tranquilo. Pra onde? Pra linha de chegada. É uma corrida. Não acredito que ele tá fazendo isso de novo. Não, o Twin Neal vai dar uma bela acelerada. Tá bom, sabe hein, meninos? Essa é minha. Desculpa, Spence. É minha. Lá vem os líderes de Riders. Oh-oh, radical. O Twin Neal está em duas rodas. O segundo dia da maior corrida de tonos está mirado. Cosmic Coupe ultrapassando o vestígio e la pasta. Espera um pouco. Parece que ela afasta. Tá pegando um draft no vácuo do Cosmic Coupe. Agora é um draft de quatro capos. Tá rolando algumas acrobacias aerodinâmicas malucas agora mesmo. Será que eles conseguem disparar para o primeiro lugar? Deu Cosmic Coupe por um limpador de para-brisa. O Cosmic Coupe venceu o segundo dia da maior corrida de todas. Inacreditável. Minha amiga Sofia Speed com a la pasta e o tuligan empatados em segundo lugar. Foi incrível. Fast Fish e Twin Mill ficarão em quarto e quinto lugar. Ha-ha! Uhul! Eu quero ver ele me vencer numa corrida justa. Ei, o Nevarb não tem culpa da pista ter sido invadida por criaturas gigantes. Ah, para. Você tem que admitir que é meio estranho. Não. Eu chegar em quinto que é estranho. Não se preocupem. Sempre tem o dia de amanhã. Isso significa uma nova chance de chegar em segundo e eu em primeiro. Olá, olá, corredores. Olha só a visão aérea do Neutrone da primeira volta do último dia da maior corrida do mundo. O Fast Fish já pegou o Adianti. Mas olha aí, o Twin Mill não está deixando barato para o seu melhor amigo. Túligan e Cosmic Coupe assumem a liderança. Mas será isso? Nossa menina Sofia, a maga da velocidade, com seu esportivo Lavasta, se colocou na liderança. E ela vai precisar de toda a velocidade possível para desvistar a liderança do Cosmic Coupe nos dois primeiros dias. Isso. Corredores, eu não sei se notaram aquela sombra, mas está me parecendo. Deixa eu adivinhar. Um dragão que cospe fogo. Um dragão que cospe fogo? Oi, eu estava zoando. Isso não é bom. Não? Não! Cuidado. Isso aqui são garras. Na verdade, são grifos. Você assiste? Demais aos canais sobrenaturalistas. Olha. Ultimate Garage. Nós temos que pará-lo. Vai ser a corrida. Veja, é a Ultimate Garage. Ai, eu estou ganhando. Tem pessoas lá dentro. Aham. Você tem razão. Desafio, aceito. Cuidado. 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 Pisa no freio. Desfie a tração para os pneus traseiros. Reduz a marcha. E estamos seguras. Ai, eu piloto o carro. Não aviões. Não se preocupe, Sofia. Vamos te ajudar. Espero que já tenha ideia de como, Chase. Eu estou pensando. Pelo menos eu não tenho medo de altura. Mentira. Eu tenho. Temos que reduzir a velocidade dela. Tomara que ela tenha colocado bastante ar naqueles pneus. Ela vai precisar do amortecimento desses bebês. É isso? É isso ou o quê? Amortecimento. Pneus. Podemos amortecer a queda com pneus. É pra já. Ainda estou caindo. Espero que desçamos. Valeu, pessoal. Ah, e agora o quê? O dragão está atacando o quartel dos bombeiros. Faz sentido. Já que o foco deles é justamente apagar fogo. Vamos nessa. Socorro! Por aqui. Onde estão os bombeiros? Do outro lado da cidade apagando o incêndio. Cuidado! Venha! Vamos apagar o fogo desse dragão. Mas como? Mangueiras. Exatamente. Sei que já me ouviram falar isso antes, mas... Precisamos de uma explosão de velocidade. Já não está na hora do Nevor aparecer para salvar o dia, não? Eu não confio nesse cara. E eu também não. Ah, vai. Ele é da hora. Vocês viram como o capacete dele é irado? Sim, mas esse trabalho depende da gente. Nós conseguimos. Acredita nisso. Agora segurem firme. Cuidado, esquentadinho. Yeah! Yeah! Um presente de aniversário escabuzo e brilhante. E embrulhadinho com o laço. Ei, cadê todo mundo? Na corrida. E por sua excepcional direção sob as mais estranhas circunstâncias, presenteio você com a chave da grandiosidade da cidade Hot Wheels. A chave que desbloqueia todas as grandiosas maravilhas da cidade. A chave que libera tudo. Muito obrigado, prefeito André. Pode ter certeza de que eu usarei sapiamente. Ah, isso é vocês. O que acharam do meu dragão? Bem legal, não? Seu dragão? Mas claro. Todo vilão precisa de um dragão. Draven? Draven? Jovem e bacana Draven. Como isso é possível? Sério. Nevard. Draven. Falando ao contrário. Sinceramente, achei que era óbvio. Você é um clone. Prefiro o modelo atualizado. E com a chave da grandiosidade e o tetraflame, eu vou transformar a cidade Hot Wheels em minha cidade Hot Wheels. Dante? Hora de ir. Não importa, não importa. Foge! O dragão! O último de garagem. Não se esconde! Não acredito como não vi isso acontecer. Eu não acredito que o Nevard mentiu pra gente desse jeito. Eu achei que ele era da hora. É isso que ele queria que você pensasse. Ih, ele era muito bom nisso. Desculpa não ter acreditado em você, Queen. É. A gente devia ter discutido. Tá tudo bem, pessoal. A gente ainda tem uns aos outros. E já? Aquele louco do Nevard pode destruir a cidade. E eu dei a chave pra ele. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos de melhor? O que nós fazemos de melhor? Dirigir.